Vamos embora responder essa questão? Vamos nessa? Então vamos ler juntos. Se as especiarias dominaram o comércio marítimo português durante o século XV, um século depois esse papel foi ocupado no Brasil pela produção açucareira, que abrangia a lavoura de cana propriamente dita e a fabricação do açúcar nos engenhos. Muitos historiadores denominam essa economia de plantation, expressão emprestada dos ingleses para indicar as lavouras tropicais. Assinale a alternativa que apresenta os três elementos nos quais esse tipo de produção se fundamentava. E pessoal, para a gente responder essa questão, nós iremos utilizar aquela dica que eu acabei de dar para vocês. Plantation é doce, doce feito mel. Portanto, monocultura, exportação, escravidão e latifúndio são as características do plantation. Portanto, a resposta da letra A de amor. Um beijo para todo mundo e até a próxima dica, até a próxima live, até a próxima participação, se Deus quiser. Tchau, tchau.